E no Paris, em São Paulo, você vai encontrar o Recanto do Líbano, que é uma casa especializada em cozinha árabe, comida árabe de diversos tipos, não é isso? Isso. Cozinha árabe total. Todos os pratos quentes, frios e doces, todos os modelos e sabores do doce árabe que existe no mundo árabe. A gente tem aqui no Paris, na Rua Santa Rita, 1003. E o seu Manoel já está no mercado já há 30 anos. Fala dos doces que o senhor faz, só para o pessoal ter uma ideia. A gente faz beleua de nozes, de pistache, de damasco, de nata, de recota, faz doce de macarrãozinho também, com todos esses recheios, semolina, mamu, mantecal, fatai, ataife, raleu de gibne, raleu. Ixi, vai ter muita coisa. Olha, para você experimentar, basta você vir até o Paris e passar o endereço para o pessoal. Rua Santa Rita, 1003. E o telefone? 2692-3505. É isso mesmo. Então não perca tempo. Venha para cá para você conhecer e experimentar essas delícias do mundo árabe. Recanto do Líbano! Líbano al canal Legenda por Sônia Ruberti